Música Meu nome é Glaucio Edgar, tenho 19 anos Música Tem 19 anos que eu moro aqui na Pedreira Pado Lopes E vou contar um pouco das coisas que acontecem aqui A comunidade em si é boa Mas tirando a parte da criminalidade que deixa ela ruim Mas tirando isso, em si todo mundo é bom, conversa um com o outro Mas tem muitas coisas boas aqui também Como futsal, tem muitas partes educativas aqui Música Tem aqui o albergue, onde as crianças também frequentam O que é muito bom para elas Então tira elas um pouco do mundo da criminalidade A comunidade vive bem aqui Aqui também, porque lá fora todo mundo vê aqui como um lugar ruim Como tem acontecimentos, tudo Acontecimentos tristes, essas coisas Mas não Aqui é bom Mas para quem sabe viver Quem faz a favela é os moradores 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 Obrigado.